Oi galera, gaiolinha aí ó, média, toda no jucar e alguns detalhes em coração de negro, que nem essa madeirinha aqui no canto, pegador, porque faltou madeira, entendeu? E aqui na porta, um detalhezinho aí ó, entendeu? Gaiolinha aí ó, jucar com coração de negro, beleza? É isso aí ó, gaiolinha média, é isso aí, até sábado aí vamos fechar essa rifa aí e concorrer aí, beleza? É isso aí, vamos que vamos!